ainda tem escada olha o tamanho dessa fase tem um negócio aqui, ta vendo? o negócio amarelo é câmera, é câmera eu acho é câmera? é sério? aqui ó caralho, olha isso olha isso aqui olha o sangue de boa, viu? essa fase aqui é tranquila, é tua essa é tua olha ai, cadê os objetivos Richard Jones Richard Jones o bicho só responde pessoas que estão sozinhas descubra o tipo de fantasma tem que ter a sanidade de 25% membro da sua equipe deve testemunhar o evento paranormal impede o fantasma de caçar com ah entendi, tu impede o fantasma com o crucifixo não precisa nem levar a câmera né porque já tem câmera em todo canto eu to com a MF aqui ta com a MF, Italo, ta ouvindo? pega aqui a chave pega essa câmera aqui pra tu tirar foto do fantasma ta ai na frente, Italo ta o novinho ai pra merda como é o nome do fantasma, cês sabe? Richard não sei o que tem que olhar lá mano deixa eu olhar aqui Richard Jones bem que nada é bem que nada é Richard Jones viu tem que olhar pra quem tiver sol ai mas deixa eu ver o meu negócio aqui ta aparecendo um M5 aqui 0.94 é alguma coisa isso aqui? não é, tu tem que ver se ele vai ficar 3 graus ou 5 graus é baixo Richard Jones pera ai mas chama o cara não Richard Jones, Richard Jones tem que chamar mano chama ai vai ele só aparece ele só aparece pra quem tiver sol tá lá escrito lá essa daqui é grande viu tem coisa pra explorar aqui Italo vai anda sozinho um pouquinho só pra gente ver tá é o cara ihihihi ei ó cês sabe que nessa escola aqui ela foi fechada opa hora do recrio galera vixi vere ai vere tu escutou ai? esse cara nem ligar a luz não tem deixado o tocãozinho sozinho tem deixado o tocãozinho sozinho só uma coisa só uma coisa só uma coisa ah o que é é que tu ta com a voz de gás hélio não sei mano não sei é equipado do mesmo jeito é isso mano eu sei mas não é a saída viu não sei não é grande demais aqui ei macho a gente tem que achar logo o disjuntor bicho esqueci perder aqui já cadê tu mano ó ó ó de novo deve ser o refeitório não é não? a merenda vc estão voltando mano vc estão voltando mano vc estão voltando mano vc vamos olhar aqui a gente não encontrou nada aqui não chega ai opa de novo eu acho que é por aqui viu Luido Richard Jones Richard Jones vc está aqui opa opa vc tem que ir pro lado dessa campainha vc existe vc está paycheck vc está funcionando vc está dentro vc estáangan beginning vc está podendo vc tem que colocar a camara na mão aqui vc satanás que apareceu vc f-r003 Onde é essa campainha? Onde é? Ei, é o time da escola. Spirit. Cheu de bola. Gabe, 3x3. Melhor mascote, Spirit. Olha a lousa. Caralho. É pra esquerda, viu? O digitor deve estar pra cá. Com certeza. Por que vocês me deixem na frente? Richard Jones, Richard Jones. Será que ele é o irmão do Dave Jones? Não. Richard Jones, se você já assistiu Piratas do Caribe. Ei, a luz desligou já, viu? Já queimou a luz. A gente tem que achar, mano. Todas as luzes. Ele desligou o disjuntor. Ei, deixaram a terra ali, foi? Cadê? Aonde? Aqui, ó. O corredor aqui, ó. Cadê o Italo? Morreu. As cordas dele estão aqui, mano. Cadê, mano? Mentira. É sério? Caralho, cadê o Italo, mano? Espera aí, macho. Pare de sair correndo, vocês são doidos, né? Ei, macho, já veio isso aí, mano. Caralho, macho. Tem que pegar aqui a mais cara. Qual é a mais cara? A câmera, né? Deixa ele escrever alguma coisa aí, mano. Como é que ele tá aqui? Cadê o Italo? Olha isso. Morreu, macho. É sério? Como é que ele morreu? Vocês nem viam, bicho. Olha aí, volta, mas tá até zero, mano. Ei, eu nem escutei nada. Também não escutei nada, não, mano. Ei, macho, tem que ficar junto. A gente tem que ficar junto, sabe? E aí, volta. Caralho, ele morreu, macho. Ele deve tá muito doido. Não, bicho, olha lá o perno, mano, no chão ali. Ele deve ter dado um grito, viu, mano? É, por isso que bicho tá ranando sozinho e ele morreu, mano. Ei, macho, se ele morreu aqui é porque deve tá por aqui. Opa, 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 tá aqui, ó. Aqui? Tem dois aqui, tem dois aqui. Tá dando dois, bicho. Tem dois aqui. Aqui, mano, eu tô aqui, mano. Onde eu posso tá dois, mano. Espera aí, mano, pode ser... Opa, opa. Cara, ele tá aí, ó. Eu tô vendo, tô vendo alguma coisa. Tá indo aí, mano. Tá dando cinco graus, quatro graus, três graus aqui na escada. Putz que pariu. Tá encolado aí, mano. Como é que pula? Eu tô... Eu acho que não é aqui não, mano. Chega aí, chega aí. Richard Jones. Mas ele tá bom. Mas tava aqui, mano. Se ele tivesse morrido tinha o corpo dele, mano. Richard Jones. Richard Jones. Chega aí, mano. Vocês tão muito pedrosão. Richard Jones. Cadê você? Cadê você? Opa, opa. Richard Jones. Cadê você? Opa, opa. Tem três, três. Três graus. Cadê, cadê? Quatro graus. Três aqui, pra cá. Quatro, cinco. Cinco. Richard Jones. Tá pra lá. Tá pra lá. Bora. Anda aí. Vamos andando devagar. Vamos andando devagar. Richard Jones. Tá aqui? Responde baixo. Tá dando quatro, hein? Aqui, ó. Aí, ó. Pra frente aqui, ó. Não, parou. Se apitar, tu fala, mano. Opa, opa. Richard Jones. Quatro. Quatro. Aqui, aqui. Aqui dentro, quatro. Entra aí, entra aí. Sim. Richard Jones. Quem é você? Richard Jones. Você gosta do nome Whittle? Tá batendo. Ele tá piscando as coisas. Richard Jones. Tu gosta do Whittle? Richard Jones. Você pegou o Whittle. Vamos ver aqui nessa sala aqui, ó. Tu tá... É, fica com esse negócio aí, Dom. Pra ver se acha alguma coisa. Fica revezando. Ó, aqui tem uma parada aqui. O que é isso aqui? Nada. Parou, parou. Pode ser que ele não responda, não. Ele tá correndo pro lado pro outro. Richard Jones. Responde, macho. Queimar o disjuntor. O que é que a gente tá do lado do disjuntor, hein? O negócio é o cara ficar do lado do disjuntor, macho. Só ficar ligando o disjuntor toda vez que ele desligar. Richard Jones. O que você quer? Opa. Agora ele respondeu. Richard Jones. Quem é você? É, mano. Janta aí, janta aí. Tá piscando aqui. Tá doidado aqui. Agora tá piscando muito, viu? Richard Jones, é você no corredor? Ou é o espírito do Whittle? É, mano. Tu tá ligado? Tu só começou a piscar depois que o ítalo desapareceu, né? Tô ligado. Olha ali a lateral do ítalo ali, ó. Será que ele tava aqui mesmo, hein? Quando ele matou o ítalo? Richard Jones. Eita! Corri! 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 Caralho! Esse cara deve tá trancado agora, viu? Que merda, cara. Eu nem vi, macho bicho. Cadê eles? Cadê eles? Ali, ó. Ah, esses caras vão embora. Tão trancado, ó. Eles vão embora, vão embora, ó. Caralho, velho. É uma putaria, viu? É em português. Não, é em português. A gente configura pra falar em português. Tá direito aqui, macho. Ai, dá pra ouvir eles, ó. Tem uma escala pra ir à direita, né? Opa! Era por aqui, macho? Meu Deus, cumpre com esse vídeo. Tô perdido, mano. Tô perdido, mano. Ô putaria, macho. Caralho, macho. Nem vi, macho. Não vai pra cá, não, mano. Tô morrendo também. Ali, ó. Ali, ó. Achei lá no corredor ali, ó. Será que aparece o fantasma aqui, hein? Caralho, tô trancado, mano. Ixi! É o adeus com... O adeus com o crucifico que você afetaria. Aqui é o banheiro. A gente passou por aqui. É o adeus. Ele só quer ir embora. Ele vai sair, ó. Aqui, não, cara. O macho, esses bichos vão embora mesmo. Vocês querem passar um trancar demais, mas só podem ir embora quando tiver só um. Ah, um por cento. Um por cento, mano. A gente ainda fez, ó. A gente ainda fez, ó. A gente ainda fez, ó. Três. Duas missões. Vamos sair de fora. O adeus, o adeus, vai sair de fora. Ah, vem sim, adeus. Ai, não, mano. Ixi! Eles querem vir embora. Sai fora, maluco. Cê é louco? Olha os tranqueiros aqui, ó. Os tranqueiros, ó. Tranqueiros abaixo. Ô putaria, viu, mano? Agora eu ri. Ô, 110. O seguro, ó. Aí sim. Não, vi não, vi não. Eu só apareceu. Eu só morri, mano. Não consegui ver ele, não. Já venci se vocês foram embora. Foi lá. Eu só olhando vocês correndo. Cadê a porta? Cadê a porta? Valeu, negado da live. Vou encerrando aqui. É nóis. Obrigado aí pela presença. Muito bom, muito bom. Não tem como. Ah, Márcio. O Ítalo não morreu, mas ele caiu. Ô putaria, viu, Márcio?